Olá, terráqueos! Estamos aqui no Horto e estamos com o montanhista experiente Fred Ducler, atleta Columbia e com os consultores da Mundo Terra, aventureiros. Vamos falar um pouquinho dos anoraks Columbia para vocês, na visão dos aventureiros da Mundo Terra e na visão dos atletas. Aqui falaremos um pouco de tecnologia e aqui da usabilidade. Então, Rafael Rodrigues, nosso consultor aventureiro Mundo Terra vai dar uma breve introdução para você. Pessoal, quem gosta de natureza, de fazer trilhas, sabe a importância de ter uma peça dessa dentro da sua mochila. O anorak é uma membrana que ela vai te proteger da umidade e da sensação térmica que vai ter no ambiente. Então, essa aqui é uma peça para você deixar ela dentro da mochila ou você pode caminhar com ela o tempo todo porque ela tem uma característica muito legal, ela é respirável, então ela controla muito bem a gestão de umidade do corpo e o seu controle de temperatura. Ele tem diversos ajustes no punho, embaixo também e você pode usar os bolsos como opção de respirabilidade. Um outro ponto legal é o capuz que você pode ajustar e aqui na parte de trás, você pode virar só um minutinho, você também pode ajustar ele para evitar que ele caia sobre os olhos durante a trilha. Agora a gente vai passar para vocês o Fred, um pouco da experiência dele. Bom, eu falar de anorak colúmbia é muito fácil, muito prático. Eu que estou a 6 mil, a 7 mil e em climas totalmente inóspitos, como por exemplo o Navarino, ou você está no Marmolejo, ou no Aconcagua, ou no Peru, na Cordilheira Blanca, é fundamental você ter um anorak que tenha tecnologia e principalmente que proteja você. Respirabilidade que a gente chama. A tecnologia desses anoraks colúmbia, normalmente tem uma tecnologia que chama Omni e aí sua variável entre ela. Mas o que é legal? Essa coisa do respirável, de reter o calor necessário e serve como um equalizador, ou seja, está sempre seguro. Tem esse tipo de anorak, mas eu uso uns outros também, que são os All-Dry, que são de material reciclável, também excelentes. Então eu não posso falar, só posso falar coisas boas desse produto, desse anorak. No geral as tecnologias são semelhantes, né? Esse daqui é o Omni-Tech, né? O seu... É a Omni também, só que é Dry, All-Dry? É a All-Dry, que é uma outra tecnologia. Todas as tecnologias são respiráveis, né? E impermeáveis. Então deixa a pessoa seca nas suas atividades, né? Melhora a performance, né? Porque você não tem perda de calor, né? E aqui o Rafa está usando um modelo masculino. Essa é a Sleaker e, bom, vocês não estão percebendo no vídeo, mas está fazendo 33 graus hoje aqui na Serra da Cantadeira e eu estou bem confortável com ele, assim como a Lu também. E esse é o modelo feminino, na cor azul, tem várias cores na loja e a gente quer convidar vocês aqui para virem até a Mundo Terra mais próxima, conhecer melhor esses produtos. Esperamos você aqui, Terracos. Muito obrigado. Obrigado, Fred. Obrigado, Rafa. Obrigado, Lu. Valeu, Colômbia.